Seja um ano de muita prosperidade, muita saúde, muitas vitórias, sucesso para todo o povo angolano e para o mundo. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. O extremo, o que é que significa um homem de barras, de punchlines, nascer em fevereiro? É preparar o mês do amor ou é simplesmente dizer que tipo, cuidem-se porque o mês é meu? Eu acho que aí um... é assim. Para já eu sou de 1 de fevereiro. E a ontem, quanto aniversário? E a fevereiro, por acaso, é o mês do amor. É? Mas eu sou um misto de amor e ódio. Ok. Mas explica, estresse. Como assim tu és um misto de amor e ódio? Eu sou um misto de amor e ódio. Ao mesmo tempo que consigo ser muito empático, romântico não digo, mas consigo ser empático. Isso para não dizer que sou romântico. Talvez já... Mas também consigo ser muito firme, muito... Eu gostei muito rebelde. Agora eu não sei se é por ser de fevereiro e estar muito próximo do dia 4 de fevereiro. Então eu acho que eu sou um misto de amor e ódio. Eu consigo nivelar bem as coisas. Se tu fores uma boa pessoa para mim, eu vou ser duplamente bom para ti. Se fores mal, eu serei duas vezes pior para ti. Então eu consigo ser um misto bem equilibrado de amor e ódio. Sim, senhora. Mas, estresse, diz-me uma coisa. Tu achas que ainda precisas provar por A mais B o teu peso no mercado musical? Não. Na verdade, não. Repara uma coisa. Eu comecei com 12 anos a fazer reto. Hoje eu estou com um E.A. no estante. E.A., sim, sim. São 20 e tal anos de carreira. Já não preciso provar. Mas eu gosto de mandar barras. Eu gosto de punchlines. Eu comecei assim e mesmo já não fazendo com tanta dedicação como antes. Porque antes eu lançava um projeto por ano. Hoje em dia eu não tenho essa necessidade. Não sinto que tenha alguma coisa a provar aos outros. E quando eu lancei é para provar a mim mesmo, que ainda consigo. É só para manter. É como aquele atleta que deixou de treinar um time, mas ainda consegue fazer sem flexões. Eu gosto de provar para mim mesmo que ainda consigo fazer sem flexões. Eu estava aqui hoje a lembrar. E por cá estava a ter uma conversa com o meu, com o da Kesskyla. Que eu quero mandar um grande abraço. E estamos a falar do tema ou do grupo UNOXAR. O instinto UNOXAR. Você ainda é instinto. Mas o que é que te recorda a essa época, a Estresse? No tempo da UNOXAR eu nem me chamava Estresse nem LAMURIA. Nem extremo signo. Era LAMURIAS. Porque o meu estilo de música era de intervenção sociopolítica. Bem, eu cresci num bairro, Rangel, que não tem, pelo menos naquela altura, e mesmo agora, não tem tantos recursos. Muita gente pobre, muita gente que precisa disso e daquilo, a infraestrutura do bairro e tudo mais. Então eu levava aquilo para as minhas músicas. E quando penso na UNOXAR, eu penso numa escola. Porque para o extremo, ser o extremo que é, eu tive de passar pela UNOXAR. Eu passei por algumas batalhas na street, eu era muito fraco quando comecei a cantar. E no entanto, tem um brado meu, o Lio Jorge, que me rompeu. A gente conhece o Lio Jorge, o próprio sou o Lio Jorge. Se eu não fosse o Lio Jorge, eu não teria procurado o pessoal da UNOXAR. Que ensinou-me a ser melhor, a evoluir. Eles ajudaram muito. E se eu não tivesse passado pela UNOXAR, eu não teria sido o extremo que sou. Porque eles despertaram em mim aquela veia poética, como escrever, sobre como escrever, ler muito. Desenvolvimento de temas, dos nossos treinos, no que toca rap, freestyle e tudo mais, eram muito intensivos. Do tipo, tu olhas para eles, entregavam um jornal, toma, tu tens que ler isso, adropar. E se não tiver rima, põe aí uma rima e tem que fazer sentido. Não pode perder. Então, eu fazia isso com muita regularidade. Isso fez com que eu me tornasse um dos melhores em freestyle no país, naquela altura. E depois, se eu sair do freestyle, para as músicas. Bem, a UNOXAR, quando penso em UNOXAR, eu penso numa escola. Não seria eu se não fosse eles. E agora, o teu público, nesses anos todos, mais de 20 anos atrás, naturalmente, cada ano que começa, o público amante do teu rap, quer naturalmente beber nova substância, quer curtir novas punchlines, nova cena. Para este ano específico, entras com algumas prioridades. O que é que tens aí na cartola para sair? Bem, para lhe ser muito honesto, depois da EP do Elenco de Luz, já agora, para quem não sabe, o Elenco de Luz lançou uma EP há pouco tempo, há alguns mesitos, que é o PIB, Produto Interno Bruto. E a próxima música que vou cantar, por acaso, faz parte desse projeto. Depois disso, eu estou mais virado para o lado do empreendedorismo, porque depois chega uma altura em que só música, já não é novidade para mim. Tudo o que eu conquistei, tudo o que eu fiz na minha vida, esteve direto ou indiretamente ligado à música. Até na hora de começar a abraçar outros desafios. Na verdade, já abracei esses desafios há algum tempo, mas agora eu levo muito mais a sério. Hoje eu estou a deixar, estou a priorizar os meus irmãos menores, o meu filho mais velho, que também cantam, alguns vizinhos. Estou a tentar passar a estafeta. Isso é muito bom. Olhar assim para o mercado, perceber que tu estás a construir uma história e que daqui a pouco poderás, então, começar a fazer outras coisas, desligar-se um pouco da música. Mas será uma continuidade. Vai ser uma continuidade. Eu desligar-me um pouco é a expressão certa, mas eu não conseguiria me desligar na totalidade. Porque, para já, o meu irmão mais velho é músico, meus filhos gostam de música, eu gosto de música. O meu ciclo todo de amigos são músicos ou empresários ou empresários a ver com a música. Então, para teres uma ideia, a gente está conversando, está a ouvir música, mas quase nunca falamos de música em si. Se ligar um para o outro para falar de música é vem gravar. Olha, estou a dar uma atividade no sítio X e eu gostaria que tu cantasses. E por acaso vai acontecer agora. E vamos entrar nesse ponto mesmo, extremo, ontem foi o teu aniversário, dia 1 de fevereiro. E é curioso que o teu irmão, Redineltro, também de fevereiro, dia 5. Exato. E, entretanto, vocês estão a preparar uma festa para comemorar estas duas datas de dois grandes rastlers. Exato, exato. Conta aí como é que vai ser isso. Quem estará convosco a curtir esse momento. Depois de duas décadas da amizade, duas décadas e tal, entre Extremo Signo e Redineltro, mais uma vez vamos nos juntar para fazer uma comemoração que é o B-Day Party de Extremo Signo e Redineltro no Projeto Nova Vida, Rua 70, Salão Manangara, passa a publicidade. Bem, vamos estar com o Lil Centro, vamos estar com a Eva Reptiva, Young Double e elenco de luxo que não pode faltar, né? É a cereja no topo do bolo, não posso deixar o meu time por fora. E, epa, então eu convido todo o PIPO a fazer a festa conosco, já agora, Giovanni, não sei se há métodos, alguma maneira de oferecermos pelo menos quatro ingressos. Não, deixa aí, vamos anunciar aqui e o pessoal vai habilitar. Exato, exato. Vamos oferecer quatro ingressos, dois para meninas, dois para rapazes. Vocês não precisam, sabem que é sua parceira. Vou sacar é convite. Área VIP e consumo garantido para vocês, mas para vocês, família. Os convites são oferecidos, mas vão comprar. Mas agora, para o que quiserem comprar ingressos, onde é que estão a ser comercializados, ainda há disponíveis, como é que é? Ainda há disponíveis, sim, podem seguir nas minhas páginas e seguirem as coordenadas, mas eu posso deixar aqui um contato da produção, que é o 941013839, 941013839, para adquirirem as mesas ou os convites normais. Já, já. Muito bem, então não deixe de acompanhar no Muanangá, na Rua 70, Nova Vida, Granda Show, Happy Birthday, falei bem? Happy Birthday. Yeah. Extremo, sick, ready, neutro. Neutro. Festa bonita, com um elenco bastante recheado, elenco de luxo, Eva Reptiva, Young Double, Lil Saint. Lil Saint. Estão lá a fazer a festa, então, você não deixa de acompanhar. Eu estarei lá porque, tipo, yeah, Mãe e Niga estão lá, eu estou lá. É da família, é da família. Não consta nada? Estresse. Aqui no mesmo para a família. Todos aqueles que sentem da família. Se és da família, eu quero ouvir Eva, mas lá. E não se esqueçam, nós vamos aqui oferecer ingressos, o Estresse já prometeu, né? Vamos aqui oferecer quatro ingressos para os nossos telespectadores. Muito obrigada pela tua presença aqui no Mãe de Inangola. Agora eu quero convidar que se junte a nós o Sulpa, que também está aqui, não é? Chega mais, Sulpa. Bem-vindo ao Mãe de Inangola. Mãe de Inangola.